Ô produção, eu vou pedir ajuda. Ô Lamonier, pega pra mim aquele banqueta lá, essa próxima notícia aqui, eu preciso sentar. Eu não aguento não, gente, eu não aguento não. Eu não aguento não. Pode tirar aí, Panterinha, essa frase aí. Obrigado, Lamonier, eu vou sentar nessa banqueta aqui. Não é desrespeito a você de casa, não, é porque eu preciso me recompor. Presta atenção aqui, uma bebê de três meses, ela foi atendida no hospital da cidade de Sarduá, depois de ser vítima de uma lesão corporal. Segundo a polícia militar, a suspeita de praticar essa lesão corporal é a mãe da bebê. Volta lá pra mim, ô Paim, deixa eu ler de novo, deixa eu entender isso aqui. Uma bebê de três meses foi atendida no hospital, lá em Sarduá, depois de ser vítima de uma lesão corporal. E segundo a polícia militar, a suspeita é a mãe da bebê. Meu pai. A polícia militar foi acionada até a unidade de saúde pelas conselheiras tutelares, né? E claro, a polícia registrou a ocorrência. De acordo com a polícia, no laudo médico, consta que a bebê tinha suspeita de traumatismo crânio encefálico. Como é que falavam antigamente, quando a gente tava com a criança assim no colo, bebezinha, eles falavam assim, cuidado, cuidado que ainda tá com moleira, já vão falar isso? Lembra? É a moleira tá aberta. Então, ditado, a criança suspeita de traumatismo crânio encefálico, supostamente causado, supostamente, é o jornalismo que põe, né? Pela beleza de dizer que a gente não pode afirmar o que aconteceu. Supostamente, esse traumatismo crânio encefálico teria sido causado por traumas, por maus tratos. As autoridades ficaram sabendo do caso nessa quarta-feira, mas a vítima está hospitalizada há uma semana. Você foi pro hospital, minha filha tá passando mal, hospitalizou, papapá, alguém olhou, ó, tem um trem errado aqui que não tá certo, não. Chama o conselho tutelar lá, ó, dá uma olhada, porque aí sim, sim, isso. Chama a polícia, polícia que tem investigação. Ela precisou ser transferida pro hospital municipal de Governador Valadares, tá aqui, ó. Tá aqui em Governador Valadares. Nos registros do conselho tutelar, constam que a mãe da bebê possui outras ocorrências de maus tratos contra os demais filhos. Em um dos casos, a criança precisou ser afastada do lar. A suspeita não foi presa devido ao período do flagrante ter passado, né. A ocorrência foi registrada pra que as autoridades tomem as medidas cabíveis. O caso foi encerrado na delegacia de Governador Valadares. É, e o delegado ou a delegada que está presidindo esse inquérito aí, se quiser falar com a nossa equipe, nós estamos à disposição pra ouvir, viu, vai ser apurado. Porque quando a mãe tem filho, tem o estado puerperal, que a lei fala, né, que é aquele tormento psicológico que causa uma rejeição por parte da mãe na criança. É uma coisa bem confusa que a psicologia, a psiquiatria forense, inclusive, que vai definir. Chamada estado puerperal. Nesse caso aí, não sei nem se configura. A criança tem três meses? Provavelmente não, né, porque isso incide logo após o parto. Não sei se a mãe é portadora de algum tormento. Não sei de nada disso. Eu tô lamentando aqui, que a criança tem três meses e foi agredida pela mãe. Pô, gente, onde é que nós vamos parar, hein? Não, só pra saber. Só pra saber. Onde é que nós vamos parar, hein? Meu.